Música Há muitos canais bons no Youtube, mas tem um que surpreende mais a cada dia que passa, que é o Meteoro Brasil, no qual vale a pena se inscrever. Embora venha se dedicado mais a uma pauta política de uns tempos para cá, ele é um canal bem diversificado que trata de cultura, inclusive. No ano passado, criou a mostra Meteoro Brasil de curta-metragens. Para quem gosta de produções nacionais que fogem da vala comum, é interessantíssimo. O Brasil sempre teve uma grande produção de curtas, dos mais diversos gêneros. O Meteoro Brasil, sempre com matérias muito aprofundadas, traz a você, às 19 horas do último sábado de cada mês, a apresentação de um curta e uma conversa com o diretor. Não vá perder. Lembre-se, último sábado de cada mês. Mas como o horário coincide com os dos programas da Vamos TV, veja aqui rapidinho o seu programa e imediatamente depois mude para lá para curtir um bom filme. Boa sessão!